Olá meus queridos, tudo bem? Hoje vamos descobrir o que está por trás do sucesso de um projetor compacto que vem chamando a atenção de todo mundo aqui na internet Tô falando do mini projetor Magic Kubik o HY300 Ele tem um preço super acessível em torno de 300 reais o que no mundo dos projetores é quase inacreditável O... O... Mas será que ele realmente entrega uma experiência de cinema pra sua casa que vale a pena? Fica comigo até o final e já aproveita pra se inscrever aqui no canal dar aquele like bacana pois vamos ver esse projetor baratinho vamos ver se realmente ele vale a pena ou se ele é uma furada Começando pelo design ele tem uma estrutura de plástico e de formato cilíndrico que lembra o modelo da Freestyle da Samsung só que ele custa uma fração de preço muito menor a lente dele fica na parte frontal com o anel de ajuste de foco no topo então ele não tem foco automático então você vai precisar ali girar manualmente o anel até achar a nitidez ideal na parte de trás dele temos as entradas HDMI P2 USB permite conectar um pendrive por exemplo e assistir direto de lá além disso ele conta com uma base giratória de 180 graus que facilita muito ali na hora de você ajustar o ângulo de projeção ali pra a parede ou até para o teto que é uma funcionalidade bem divertida pra assistir filmes por exemplo deitado tem gente que gosta de assistir deitado e colocar no teto né é bem curioso e realmente é uma ideia bem pensada pra um produto aí não acessível né considerando que é um produto de entrada esse projetor Magic Cube HX-300 roda um sistema baseado no Android 11 tá então você pode abrir aplicativos como Netflix e Youtube direto no projetor sem precisar de outro dispositivo isso é um grande ponto positivo que torna o uso dele muito prático pra quem é professor ou faz apresentações ou palestras enfim permite pulgar um pendrive e controlar os slides também diretamente pelo controle remoto e se você precisar fazer ajustes na projeção pessoal ele conta com correção case tone de 4 pontos isso ajuda a manter a imagem bem aliada mesmo as funções ou ângulos ali mais difíceis agora o mais importante né a qualidade de imagem bom ele projeta em até 130 polegadas com resolução nativa de 720p né ou seja ele é um projetor HD tá na sua resolução máxima o que aceitava um projetor básico mas ele suporta dispositivos em 4K então você pode conectar um Fire TV Stick 4K ou um console de videogame o brilho dele é de 200 ACM lumens o que significa que ele precisa de um ambiente escuro pra oferecer a melhor imagem projeções em paredes brancas ou com pouca luz são recomendadas pra aproveitar bem esse projetor um ponto a considerar também é que por ter uma construção mais simples a imagem pode perder nitidez nas bordas então se você busca qualidade super nita de HDR talvez esse modelo não seja ideal pra você mas pelo preço e pela proposta ele entrega uma imagem bastante satisfatória pessoal dá pra assistir tranquilo vídeos filmes casualmente ali né e sem gastar muito se você não pode comprar hoje uma TV de 65 polegadas que custa 3 mil, 4 mil reais esse projetor vai te dar um ótimo momento de diversão numa tela muito maior né o que ele não tem de imagem compensa pelo que ele tem de tela agora sobre o áudio aqui ele deixa a desejar o som é estridente estridente e básico então assistir filmes com o sol original dele pode não ser tão agradável no entanto ele tem entrada P2 que permite conectar uma caixa de sol por exemplo externa ou até fones de ouvido ou fones bluetooth melhorando a experiência sonora significativamente bom como eu disse no começo esse projetor tem o grande vantagem de ter um grande custo-benefício né ele tá em torno de 300 reais e por isso você vai ter uma experiência de cinema muito boa em casa né e você pode aí se divertir com a família assistir desenhos, filmes, shows né você tem lá uma área externa você quer projetar alguma coisa fazer um um evento uma festa ele vai ser muito bom eu vou deixar o link aqui de referência com o menor preço dele aqui na descrição desse vídeo pra você poder aproveitar tá é e ele é um projetor realmente que surpreende pela qualidade de imagem pelo tamanho da tela né é uma tela HD mas você pode projetar coisas 4K e enfim é um realmente fantástico que ele oferece pelo preço valeu galera qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau